Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 26 de agosto, sexta-feira, e eu trago pra você, aposentado e pensionista, mais um Boletim NSS nessa manhã de sexta-feira. E olha, vou trazer pra vocês a respeito do 14º salário NSS e também falarei dos pagamentos liberados hoje. É, hoje, dia 26, tem gente com grana no bolso, vou trazer todos os detalhes pra vocês, mas além de falar do 14º, além de falar dessa grana liberada, eu vou trazer também outras cinco notícias pra manter vocês aposentados, pensionistas, muito bem informados dos seus direitos, tudo bem? Eu sou a Ana, muito prazer, sejam todos bem-vindos aqui ao Aloha NSS, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. E olha só, tem alguém aí que solicitou o novo cartão benefício com direito ao seguro de vida grátis? Comenta aí pra mim, sim, eu já solicitei. Não, eu não solicitei ainda, só pra eu ter uma noção da quantidade de pessoas que aderiram a essa nova margem que o governo liberou. E eu já vou explicar o porquê que eu estou falando isso, mas eu quero que você responda pra mim, é bem rápido, pessoal. Participa da enquete, é necessário, porque nós estamos falando de algo que pode ser que vocês gostem ou não. Então eu quero que vocês participem, porque aqui vocês têm voz, então o benefício é pra vocês. Então eu preciso entender, vocês apoiaram esse 5% no cartão de crédito, que é o cartão benefício consignado, que dá direito ao seguro de vida grátis? Sim ou não? Comenta aí pra mim. E você já fez a sua solicitação? Eu tenho um recado importante pra trazer, eu já vou começar com ele, pra vocês, porque isso gerou muitas dúvidas essa semana. Muita gente entrou em contato aqui no Alô NSS, né, pra questionar sobre isso. Porque o que acontece? Esse novo cartão benefício, pessoal, que libera aí uma margem pra vocês de 5% do salário pra comprometer com o crédito, no cartão de crédito, né? Você já tem hoje 5% da margem destinada pro cartão de crédito, só que esse outro cartão de crédito também dá mais 5%, então fica um total de 10% do seu salário reservado, uma margem, pra compras no cartão de crédito. Ou você pode sacar também o valor do seu limite, 70% do limite, sacar em dinheiro. E se você no final do mês não pagar essa fatura, vai acontecer que automaticamente vai ser parcelado como um crédito consignado de cartão de crédito na sua folha de pagamento. Então eles vão parcelar em 84 vezes e vão descontar 5% do seu salário todo mês pra bater, amortizar a dívida desse cartão que você não pagou. Pra muitos pode ser bom, pra outros pode ser ruim, né, mas é assim que funciona. E se você não usar o cartão, você não paga nada. Você só paga se você usar. Por isso que ele vem fatura, ele é um cartão de crédito como qualquer outro. A diferença é que se você não pagar o outro, o que vai acontecer? Vai virando uma bola de neve de acúmulo de juros sobre juros. E você vai ter o nome negativado. Nesse caso aqui, se você não pagar, ele vai descontar do seu salário. Porque essa é a vantagem do banco, por isso que ele oferece um juros menor do que um cartão de crédito normal por ser consignado. Vinculado ao consignado que é o abatimento parcelado na sua folha de pagamento. Aí se um dia você tiver o dinheiro pra pagar tudo, você vai lá e quita, amortece essa dívida e os juros, tá? Se você não usa o cartão, você consegue ter ele pelo menos, porque quando você solicita, você ganha um seguro de vida. E alguns bancos estão liberando esse seguro de vida, que o seguro de vida é de graça, tá? Tem o seguro de vida pago, mas aí vai é opcional. O pago, ele vai oferecer uma série de vantagens pra você. O de graça, que é o que o governo obrigou, ele é basicão. Ele cobre ali auxílio funeral, cobre morte, cobre invalidez, é valor baixo, entre 2 e 3 mil reais, né, de cobertura, a média. E alguns bancos dão até 4 mil, né, de limite de sinistro. E também dá teleatendimento, de medicina, dá descontos em farmácias, em consultas, em exames, enfim. E o que aconteceu? Muita gente gostou, muita gente não gostou, por isso que eu perdi pra você perguntar, só pra eu entender o percentual dos aposentados e pensionistas que conseguiram solicitar, né, esse benefício. E o que que acontece, pessoal? Esse cartão benefício, ele ainda não foi regulamentado pelos bancos. Então, mesmo fazendo o pré-cadastro, tanto que aqui no Alô NSS, através da nossa empresa Alô NSS Soluções Financeiras, os nossos consultores estavam realizando esse cadastro, esse pré-cadastro, essa solicitação junto aos bancos, com os melhores seguros de vida, né, de graça aí pra vocês, pra te ajudar, já que não muda o restante, né, de banco pra banco, é tudo igual, o que muda é só o seguro, nesse caso, porque a taxa de juros é a mesma. E aí, o que que aconteceu? Muita gente fez o pré-cadastro e tá ansioso, né? E aí, já teve algum retorno e tal? O que que acontece, pessoal? A gente não tem retorno dos bancos, tá? Os bancos, inclusive, nem sabem se vão realmente regulamentar ou não esse aumento de margem. O governo tá sendo bem criticado e a gente acredita que pode ter uma mudança aí em relação à margem de vocês, que ela pode reduzir, viu? Porque o Bolsonaro, por causa dessa pressão, assinou uma portaria que foi publicado um decreto, né, uma regulamentação da lei do empréstimo consignado na semana passada no Diário Oficial da União, autorizando, inclusive, o órgão Ministério da Cidadania a reduzir a margem do consignado se for necessário, porque a polêmica tá enorme. Então, pode acontecer desse cartão nunca nem sair. E se isso acontecer, o seu cadastro vai ser excluído, né? Porque não tem o que fazer. Se aprovarem, aí vai emitir o cartão. Não tem anuidade, quem solicitar vai chegar o cartão na casa, quando for liberado, e quando for liberado a gente vai avisar, e quem fez o cadastro com a gente vai ser informado individualmente, né, sobre a aprovação, a regulamentação, com uma previsão, pelo menos, de quando chegar aí o cartão. Mas, por enquanto, não existe nem essa previsão. A gente fala que é até final de setembro, mas pode mudar, tá? Então, é só aguardar que a gente vai trazendo mais informações pra vocês. Eu quero aproveitar pra pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Aqui embaixo, existe um botão escrito inscreva-se em vermelho, pra quem ainda não é inscrito no canal. É só clicar, você estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que vem só crescendo, e busca te ajudar aí com informações e orientações sobre benefícios previdenciários, sobre a lei previdenciária, sobre direitos dos aposentados, não só previdenciários, mas direito civil, direito do consumidor, direito tributário. Existem benefícios sociais e assistenciais que podem ser acumulados para famílias que têm beneficiários da previdência social, e vocês precisam ter esse conhecimento, porque isso é economia no seu bolso. Você tem que conhecer seus direitos. Então, o AlainSS faz esse trabalho de comunicação, e também nós somos uma rede de apoio, porque nós apoiamos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, ajudamos a cobrar políticos, a pressionar, né? Então, tudo isso é uma força muito grande ao público idoso, pessoa com deficiência, aposentado e pensionista. Então, vem fazer parte dessa família, que é de graça, se inscreva, deixa o like, compartilha, e bora lá para o nosso vídeo, que tem bastante informação hoje. Eu quero aqui agradecer a Zandra Genari Gardardi. A Zandra, ela é inscrita aqui do canal AlainSS, deixou mais uma charada para a gente, a segunda charada que a Zandra deixa aqui no canal. Um beijo, um agradecimento especial para a nossa querida inscrita, que está ligadona no AlainSS todos os dias, e desafiou a gente a acertar essa charada. Será que você acerta? O que é o que é? O que vem até a porta e não entra de jeito nenhum? Você sabe o que é? O que é que vem até a porta e não entra de jeito nenhum? Comenta aí para mim, deixa nos comentários, já já vou trazer a resposta que a Zandra Genari deixou para a gente, mas eu quero saber se você sabe o que é que vem até a porta e não entra de jeito nenhum. Olha só, hein? O que será que é, hein? Vão comentando aí, já já vou trazer a resposta, e eu aproveito para convidar você a fazer igual a Zandra, deixa aqui nos comentários a sua charada, que eu sei que todo mundo que está me assistindo já ouviu, pelo menos uma vez na vida, alguma charada. Comente essa charada aí que você gosta, quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Então é só começar a mensagem escrevendo charada, igual a Zandra fez, que isso facilita localizar a mensagem no meio de tantas outras, e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tudo bem? Olha, eu aproveito para convidar vocês a participarem dos nossos grupos do WhatsApp, porque lá eu comunico tudo. Inclusive, assim que saiu a notificação que os bancos estavam suspendendo a digitação para empréstimo consignado para o Ciro Brasil, que os bancos falaram que ainda não sabem se vão liberar o novo cartão benefício ou não para os aposentados, pensionistas, BPC, sobre os representantes legais que também não estão autorizados ainda a contratar empréstimo, quem estava no grupo do WhatsApp foram os primeiros a receber a informação. Então esse grupo é para isso, é de graça, tá? Então existe o grupo do aposentado, que é só informação para aposentados, o de pensionistas e o de BPC. Entre no grupo de acordo com o seu benefício e é só aguardar que em breve, quando tiver alguma informação, um recado importante, eu vou trazer lá nesse grupo para vocês, tá? E agora uma novidade importante, vamos falar de mudanças, principalmente a prova de vida, eu estou pegando no pé de vocês em relação à prova de vida, sabe por quê? Porque a prova de vida do INSS passou por mudanças e eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. Eu quero que você entenda que esse é um procedimento obrigatório para pensionistas, para aposentados do INSS, para quem recebe BPC Loas, porém esse procedimento mudou, ele não é mais da forma que vocês conhecem. Antes a principal mudança está na ida da agência do INSS para realizar a prova de vida ou na agência bancária. Não era assim? Você tinha que ir no mês do seu aniversário, no mês do vencimento da sua última prova de vida, você tinha que ir no banco ou numa agência do INSS e provar que você estava vivo. Só que agora teve uma mudança na lei. Desde março desse ano, e eu venho reforçando, só que muita gente esquece, ou muita gente ainda não entendeu, ou muita gente ainda não assistiu o Alô INSS, porque a TV não fica mostrando essas coisas para vocês. Isso aqui você encontra no Alô INSS. E o intuito da ida presencial a uma das agências do INSS é evitar fraudes, a mesma coisa no banco. Porém, o Instituto agora deve fazer proveito da base de dados públicos. Ele fez um acordo com o governo federal, o Ministério da Cidadania, por isso que todos vocês agora, ao logar o meu INSS, aplicativo ou site, tem que ser por meio do gov.br, que é uma outra plataforma do governo, que unifica as bases federais. E isso vai facilitar o INSS, porque ele vai ter um controle maior sobre os seus movimentos. Se você passar em uma consulta no SUS, se você tomar vacina, se você tirar uma segunda via de documento oficial, passaporte, RG, CNH, né? Se você movimentar sua conta com biometria, se você votar, você vai na eleição agora nas urnas, votar em outubro, tudo isso vai ser suficiente para o INSS saber que você passou nesses lugares e que você está vivo. É o suficiente para provar que você está vivo. É isso que o decreto que o Bolsonaro assinou em março, diz, é essa mudança que tem na prova de vida. Então, agora, esse ano, pessoal, todo mundo que é do INSS, cuidado aí que tem muito servidor que confunde a informação, o servidor, ele segue o Estado. O INSS é a lei federal para todos da Previdência. Então, todos que são da Previdência Social, que é o INSS, estão suspensos da obrigação de provar que está vivo esse ano de 2022. A partir do ano que vem, o INSS é quem deverá provar que você não morreu. É o INSS. Ele vai cruzar esses dados. Agora, se o INSS tiver dificuldade nos dados, em localizar alguma movimentação, você não tirou segunda via de documento, você não passou em consulta, você não tomou vacina, você não votou, ele não conseguiu localizar, poxa, não sacou o valor, não movimentou a conta, não teve cadastro de biometria em nenhum lugar público, aonde será que esse beneficiário está que ele não fez nenhuma movimentação nos últimos seis meses, antecedentes ao mês do aniversário dele. Aí sim, o INSS pode tentar te localizar por meio de carta, e-mail, telefone, mas é só ano que vem. Ele mesmo falou que ainda vai informar como que será essa tentativa de contato ano que vem, caso ele não localize sua base. Então, tudo que estão falando esse ano que você tem que realizar a prova de vida, estão te mandando mensagem, ligação, falando que você tem que realizar a prova de vida, é golpe. É golpe na certa, não caia. Até mesmo porque no ano que vem, quando o INSS tiver que entrar em contato com você, porque ele não te encontrou, o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato, só que ele vai falar para você realizar a prova de vida através do meu INSS, que é o aplicativo ou o site oficial da Previdência. Ou ligar no 135, ele não vai falar para você enviar documentos, fotos, selfie, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone. Não existe isso. Então, se alguém te pedir seus documentos, ligar para você se passando pelo INSS, falando que é da prova de vida, e que a prova de vida mudou, e que o INSS não estava localizando seus dados, e se você não enviar o procedimento, o seu benefício será suspenso, se é golpe não acerta. Fique tranquilo. Na dúvida, ficou muito encucado, porque, olha, o atendente, ele foi tão confiante, né? Deu a impressão que era o INSS mesmo. Tá na dúvida? Desliga o telefone, pega um outro aparelho, tá? Não liga para o INSS no 135 através do mesmo aparelho que te ligaram tentando passar esse golpe. Por quê? Porque às vezes os golpistas estão grampeando o aparelho de telefone da vítima. Por quê? A vítima desliga, e aí liga no 135, o que que acontece? Como o bandido, ele ficou na linha, porque tá hackeado ali o aparelho, ele se passa pelo INSS pra poder concluir o golpe. Então, a pessoa nem vai imaginar, né? Então, cuidado, tá bom? Olha só, pra verificar se o beneficiário tá vivo, o INSS vai verificar vários procedimentos. votação em eleição, vacinação, acesso recente no aplicativo MEI-NSS, também ele vai olhar empréstimo consignado por meio de alguma identificação biométrica, ida a uma agência do INSS, perícia médica presencial ou remota, em rede pública ou conveniada, atualização de dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cade Único, cadastro em órgãos de trânsito ou segurança pública, emissão ou renovação de um documento como carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, RG, entre outros, saque do benefício por meio de identificação biométrica, declaração do imposto de renda, seja como titular ou dependente de alguém. Então, essas são algumas das principais situações que o INSS vai cruzar os dados e vai ver. Além dele ter feito um acordo com o cartório civil e ele vai conseguir identificar certidões de óbito, para cruzar dados e ver se o seu CPF não está lá como falecido. Então, o INSS vai ter várias fontes ricas de informação para ver se esse cidadão está vivo ou não, tá bom? Agora eu quero saber o que vocês acharam dessas mudanças na prova de vida. Você ficou ciente? Você entendeu que a prova de vida está suspensa para beneficiários do INSS esse ano? Sim ou não, pessoal? Comenta aí para mim só para eu entender e eu ficar mais tranquila e saber que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me entendendo. Vocês agora vão saber identificar um golpe referente à prova de vida? Comenta aí para mim. Depois dessa informação, você se sente mais tranquilo e você acredita que se te ligarem se passando pelo INSS e pedir prova de vida, você já vai saber que é um golpe por causa desse tipo de informação? Comenta se essa informação te ajuda. Vamos lá, pessoal. Seja sincero comigo, comente aí todo mundo nos comentários. Sim, eu acredito. Não, eu não acredito. Vai comentando aí porque é importante eu entender se essas notícias estão ajudando vocês a compreenderem como que funciona golpe cibernético e também as leis previdenciárias, né? Já que esse é um decreto aí do INSS, do governo e você precisa saber porque isso vai te impactar. E agora, eu quero a atenção dos idosos. Tem idoso aí? Primeiro, nós agora temos o site que é uma nova marca linkada ao INSS que é o Manual do Idoso. Esse site, pessoal, lá tem sobre empréstimo consignado, dicas de finanças, cursos e produtos, auxílio previdenciário, palestras e parcerias. Então, tem um monte de coisa lá legal. Tem cursos pra vocês da terceira idade, curso que ensina você a sair das dívidas, curso que ensina você a fazer renda extra na terceira idade e tudo baratinho, acessível, pra você aposentado e pensionista. Tem dicas de finanças, tem como solicitar empréstimo consignado com segurança, né? Através da Alô e INSS Soluções Financeiras que é uma outra empresa da nossa, do nosso grupo também. Então, assim, tudo pra comodidade do idoso no Brasil de forma online e seguro. Então, o site Manual do Idoso é o guia do aposentado e do pensionista, é o guia da pessoa idosa no Brasil. Você tem interesse em conhecer? Se você não conheceu ainda, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tá? E já que a gente tá falando de internet, porque agora os nossos idosos estão mais digitais, as pessoas que quiserem obter a carteira do idoso poderão fazer isso sem sair de casa. Tudo pela internet no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br o que é muito bom, pois a locomoção muitas vezes é complicada e desgastante para esse público e agora a carteira da pessoa idosa ela é uma das formas de comprovação de renda pra poder usar o transporte interestadual gratuito. são duas vagas por veículo, né? Ou você precisa viajar naquele dia não tem negociação tem que ser aquele dia aquele horário não tem mais vaga você pode comprar passagem com desconto de 50% é isso mesmo e pra ter o direito a essa carteira da pessoa idosa a pessoa precisa comprovar que tem idade igual ou superior a 60 anos de idade e tem uma renda igual ou inferior a dois salários mínimos tá bom? Então se esse é o seu caso você consegue solicitar e aqui eu coloquei pra vocês o print mostrando como que é a carinha dessa carteira da pessoa idosa ela vem aqui a identificação para uso de transporte interestadual gratuito ou com desconto de acordo com o decreto aí ele vem o código ele vem seu nome data de nascimento seu RG seu CPF o número do seu NIS a data de expedição e validade da carteira e aí ela vale por dois anos em todo o território nacional a cada dois anos você tem que atualizar essa carteira também pela internet ela tem até o QR Code aqui atrás é tipo um crachazinho que o idoso a pessoa idosa vai andar aí pra poder te ajudar e esse direito da carteira da pessoa idosa ele tá disponível igual eu falei para os cidadãos que tem idade igual ou superior a 60 anos de idade tem uma renda individual menor ou igual a dois salários mínimos e também aqueles que são inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal a carteira ela é muito importante para os idosos afinal o direito de ir e vir deve ser respeitado então tá aí comenta pra mim se você já tem a sua carteira da pessoa idosa você já tem a carteira da pessoa idosa sim ou não vai comentando aí pra mim enquanto você comenta eu vou trazendo outras informações começando aqui a nossa charge do dia olha o preço da cenoura R$19,80 olha isso e aí a mulher fala me vê meia cenoura não dá pra comprar uma cenoura mais inteira tem que ser meia por favor olha a cara do atendente pessoal o Brasil anda tendo muitos aumentos nos valores dos alimentos e a gente está fazendo uma pesquisa essa semana porque como teve a redução do ICMS o preço do combustível realmente deu uma reduzida só que a gente ainda não está sentindo esse preço essa redução no supermercado vocês estão sentindo o efeito dessa redução do ICMS no supermercado vocês estão conseguindo economizar aí de alguma forma comenta aí pra mim comenta de qual região vocês são como que estão os valores por aí porque eu sei que depende de cada estado de cada município e eu quero entender como que está aí na região onde você mora enquanto isso hoje sexta-feira dia 26 de agosto está com grana no bolso sabe quem? o NIS final 2 que recebe benefícios até um salário mínimo se você é beneficiário da previdência social recebe benefícios de até um salário mínimo o seu salário referente ao mês de agosto está liberado hoje dia 26 para quem é do NIS final 2 aquele último número antes do dígito é 2 o seu você recebe até um salário mínimo então está na conta hoje o seu pagamento de agosto olha que alegria comenta aí pra mim todo mundo conferiu está todo mundo mostrando disponível o salário já que é do NIS 2 segunda-feira dia 29 retoma os pagamentos para o NIS final 3 e vai até o dia 8 de setembro já os beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo vocês vão aguardar mais um pouquinho a partir da outra quinta dia 1º de setembro aí a gente vai ter o resultado vai começar a cair na conta o salário de quem recebe benefícios acima de um salário mínimo e vai do dia 1º ao dia 8 de setembro para esses casos agora eu quero falar sobre o 14º salário e também vou falar sobre um assunto aprovado aqui e eu quero saber o que vocês acham olha só foi aprovado a proposta que é um pacote chamado apelidado de pacote da bondade igual eles fizeram a PEC dos precatórios apelidada como PEC do calote e que eles fizeram a proposta do pacote de bondades que foi aprovada ficou distribuída da seguinte forma o Auxílio Brasil amplia a ação de 400 para 600 reais mensais e o cadastro de mais de 1,6 milhões de novas famílias no programa só o Auxílio Brasil custou 26 bilhões de reais aí para esse ajuste já os caminhoneiros independente da renda que tem ou do quanto os caminhões tem se você é caminhoneiro autônomo a criação de um voucher de mil reais por mês ou seja seis mil reais esse ano para caminhoneiro de ajuda do auxílio combustível o custo foi de 5,4 bilhões de reais já o auxílio gás ele teve uma ampliação de 53 reais para o valor de um botijão a cada dois meses o preço médio do botijão de gás segundo a ANP é de 112 reais e 60 centavos então esse é o valor que os beneficiários que recebem o Vale Gás tem agora em agosto vão ter em outubro e depois em dezembro o custo estimado para esse aumento foi de 1,5 bilhão de reais o transporte gratuito de idosos o governo incluiu aqui mas eu achei muita cara de pau porque o transporte gratuito de idosos já é garantido pelo estatuto do idoso então tem que cumprir então ele colocou aqui mas eu falei quer enganar quem só para dizer que está ajudando o idoso olha isso mas é a compensação aos estados para atender a gratuidade isso daí o governo tem que dar de qualquer jeito com PEC sem PEC porque está previsto em lei então o custo ele colocou acrescentou como se fosse 2,5 bilhões de reais o etanol é o repasse de até 3,8 bilhões de reais por meio de créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina teve também o auxílio taxista os taxistas do Brasil inteiro também ganharam voucher de mil reais que vai ganhar até dezembro então vai ser um total de 6 mil já que são 6 parcelas de mil reais e vai ter esse custo aí um total de 5,4 bilhões de reais e eu quero saber o que vocês acharam do pacote de bondades o que vocês acharam vocês gostaram vocês foram a favor vocês foram contra qual que é a opinião de vocês enquanto isso a gente puxa que faltou no pacote das bondades o 14º salário porque o presidente Jair Bolsonaro por meio do líder do governo na reunião do debate do 14º ele falou aos apoiadores do 14º salário que o governo não queria ser chamado de populista então não é questão de dinheiro é questão que ele não ia ser chamado de populista em ano de eleição não passou um mês depois que fez essa ele falou sobre isso ele aprovou a PEC apareceu a PEC com custo de 41 bilhões sendo que o 14º seria 36 bilhões ou seja 5 bilhões a menos e aí o requerimento do Ricardo Silva solicitou a esperada comissão especial porque parece que todo mundo esqueceu do 14º salário dentro do congresso então o Ricardo Silva falou o seguinte abre aspas atendendo aos anseios de mais de 30 milhões de aposentados que sofrem com a crise econômica que o Brasil enfrenta desde o início da pandemia em 2020 principalmente em razão do aumento do preço dos produtos do comércio requeira a instalação imediata da comissão especial temporária descrita na emenda então fecha aspas ele cobrou o Artulira estão pressionando o governo a liberar alguma ajuda para o aposentado e o pensionista e eu quero é mais eu quero que ajude o aposentado mesmo o governo liberou o pacote da PEC 15 que abrangeu várias pessoas vários grupos que são merecedores que tem que ter ajuda mesmo o Brasil está em crise não só o Brasil mas o mundo inteiro e por que achar que o aposentado tem que ficar de fora de qualquer ajuda não adianta dizer que é porque o aposentado tem renda não porque o taxista tem renda o motorista de caminhão tem renda o Auxílio Brasil já tem renda está aumentando então e o aposentado tem muito aposentado que ganha bem menos do que um taxista do que um caminhoneiro e o pior sabe qual é a diferença entre esses grupos é que muitos aposentados não podem mais trabalhar principalmente aposentado por invalidez se você foi aposentado por invalidez e você trabalha você parte da aposentadoria certo? e a pessoa foi aposentada por invalidez porque ela não tem condições de voltar ao mercado os idosos são claramente descaradamente discriminados pela sociedade pelo governo então a gente fala cadê a igualdade? cadê a igualdade? cadê a constituição sendo exercida e cumprida? então a gente vai cobrar o 14º salário para vocês a gente não desiste dessa luta e nós vamos continuar pressionando o governo e agora eu tenho um lembrete importante para a gente encerrar esse vídeo aqui mas antes eu quero falar para você que é BPC Loas tem de 21 a 73 anos de idade recebe o benefício 87 ou 88 87 é o amparo assistencial ao portador de deficiência e o 88 é o amparo assistencial à pessoa idosa se você recebe um desses dois benefícios você recebe eles há mais de 90 dias você não é o representante legal e nem tem representante legal você é independente tem idade entre 21 e 73 anos de idade e você gostaria de contratar um empréstimo consignado você sabe ler sabe escrever você sabe assinar você é assinante porque tem que ser assinante para contratar pela internet senão não pode tá então você é assinante alfabetizado seu RG possui sua assinatura tudo certinho você consegue contratar e o quem é do BPC Loas né tá aí uma faixa de limite de até 15 mil quase 16 mil reais para conseguir pegar parcelado em até 84 vezes e o dinheiro cai na conta em até 48 horas quem tiver interesse pode chamar nossa equipe de consultores financeiros aqui no primeiro comentário no link do WhatsApp porque nós estamos aí com uma equipe exclusiva para atender o BPC Loas tá bom e agora falando a notícia importante para encerrar o vídeo atualmente existem mais de 15 modalidades do saque do fundo de garantia que é o FGTS e muita gente não sabe mas agora nesse mês de agosto quem faz aniversário em agosto pode sacar uma parcela do saldo do FGTS que tem lá na Caixa Econômica e nós também estamos fazendo a antecipação desse saque do FGTS para vocês então se você tem alguém na sua família que trabalha você tem FGTS você quer sacar o valor a gente saca todo o valor para você lá tá também o que que acontece porque os bancos fazem isso né e nós intermediamos esse contrato entre você e o banco para conseguir uma melhor taxa porque o banco vai te dar o dinheiro dele ele vai te emprestar um dinheiro porque é um empréstimo né e aí no mês do seu aniversário todo ano ele vai sacar lá a parcela que você poderia sacar naquele ano e não sacou porque antecipou né e ele pega o dinheiro dele mais os juros cobrado por ter te emprestado o dinheiro tá e aí o que que acontece como que funciona hoje o saque aniversário né se você tem 500 reais até 500 reais de saldo de FGTS na caixa você consegue sacar até 50% do valor ou seja 250 reais se você tem até mil reais de 500 reais a mil reais lá de saldo você consegue uma parcela de 40% do valor então se é mil reais você consegue pegar 400 reais e mais 50% que é uma taxa adicional que ele transfere para a sua conta então ao invés de ser mil reais ao invés de ser 400 reais é 450 aí se você tem de mil a 5 mil reais de saldo você consegue sacar 30% do valor e ainda a caixa libera mais uma parcela a mais de 150 reais se você tem de 5 a 10 mil reais você consegue sacar 20% do valor então ah é 10 mil reais você consegue pegar 2 mil reais e mais uma parcela de 650 tá se você tem de 10 a 15 mil você consegue sacar 15% e mais uma parcela adicional de 1.150 se você tem de 15 a 20 mil reais de saldo você saca 10% e aí desses 10% pessoal você consegue aí mais uma parcela adicional de 1.900 e se você tem mais de 20 mil reais aí você consegue pegar 5% né desse valor mais uma parcela adicional de 2.900 tá aí se você antecipa tudo o banco vai receber todo ano isso daqui vamos supor que você tinha lá um saldo de 10 mil reais aí de 10 mil o banco consegue te liberar 8 porque 2 mil é juros né por ele ter emprestado porque você nunca ia conseguir sacar esse valor pra você que ganha 10 mil sacar os 10 mil olha quantos anos você iria ter pra sacar né seriam aí o que é pelo menos uns 5 anos pra você conseguir sacar todo esse valor aí todo ano ia ser picadinho porque você não consegue sacar tudo o banco então ele vai ficar 5 anos pra conseguir receber nesse exemplo porque cada ano ele só vai poder sacar lá a sua parcela que é de 20% nesse exemplo mais a taxa adicional de 650 então ele não consegue pegar o valor inteiro então percebe que o banco só consegue fazer uma vez por ano ele não vai receber mensalmente e essa antecipação de FGTS pessoal ela não tem mensalidade tá então não é uma dívida porque você não vai comprometer sua renda com ela você não tem que pagar mensalmente quem paga é a Caixa Econômica Federal através do seu FGTS o seu FGTS é a garantia do pagamento desse empréstimo então quem tiver interesse tem saldo de FGTS primeiro consulta no aplicativo FGTS Caixa avisa sua família seus filhos seus netos trabalhadores aí da sua casa quem tiver aí você fala pra poder nos chamar aqui no WhatsApp que nossos consultores farão pra vocês e o dinheiro do FGTS ele cai na conta no mesmo dia não é até dois dias igual empréstimo ele é um empréstimo diferente porque a Caixa já aprova rápido então eles conseguem já no mesmo dia em poucas horas liberar o dinheiro pra você tudo bem? o banco dá até 24 horas mas geralmente muita gente fala que cai antes e agora resposta do chorado do dia o que é? o que vem até a porta e não entra de jeito nenhum sabe o que é? é a calçada pessoal a calçada vem até a porta mas ela não entra de jeito nenhum ela fica sempre parada no mesmo lugar não é mesmo? então tá aí resposta da charada de hoje da Zandra Genari um beijo pra Zandra inscrita do canal obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui nesse momento não esqueça de se inscrever no canal deixa seu like compartilha e até a próxima e até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL